O hotel Apollo está localizado no coração da cidade de Vila Real de Santo António, a apenas 10 minutos da fronteira espanhola e a 30 minutos do aeroporto internacional de Faro. A sua localização privilegiada e tranquila permite ao visitante apreciar as belas praias de areia branca, a apenas 3 quilómetros do hotel, passear pela reserva natural e seus lagos salgados, passear de barco pelo rio Guadiana, jogar golfe, apreciar a arquitetura tradicional, o porto de pesca e o mercado de rua, bem como deliciar-se com a gastronomia local. O hotel Apollo encontra-se a 300 metros a pé do complexo desportivo. O hotel Apollo dispõe de 56 simpáticos quartos, todos equipados com um WC privativo, ar-condicionado, televisão com múltiplos canais, rede wireless e varandas com vista para o exterior. Todo o hotel está adaptado para receber cidadãos com necessidades especiais. O hotel dispõe de uma decoração cuidada e contemporânea e de um pequeno almoço famoso pelas suas deliciosas ebrias. No hotel, todos os clientes dispõem de parque privativo, piscina e solário e um sem número de simpatia. Venha visitar-nos e desfrute da tranquilidade e simpatia dos nossos serviços.